Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Foi realizado na sexta-feira, 31 de agosto, a quinta rodada do Campeonato Regional de Futsal. O resultado dos jogos foram os seguintes. A equipe Maciel empatou com a equipe MBL em 1x1. A equipe Lazio perdeu para a equipe Lojas Teteia por 6x2. A equipe Arroio Codebal também perdeu para a equipe Dependente por 5x3. E a equipe Santos venceu a equipe Escolinha Guimarães por 3x1. Com o fechamento da quinta rodada, a classificação ficou assim. A equipe Independente lidera o campeonato com 12 pontos, seguido da equipe MBL com 8 pontos. Em terceiro lugar está a equipe Lojas Teteia com 7 pontos. Na lanterna do campeonato está a Escolinha Guimarães com 1 ponto, saldo de gols menos 12. A sexta rodada ocorre nesta sexta-feira, 7 de setembro, a partir das 20h no Jornal de Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita.